uma oração para que nosso trabalho seja abençoado hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as atuais condições da empresa Unitec Semicondutores, sua situação financeira e as repercussões dessa situação para o patrimônio público e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra que estão conosco remotamente os senhores Otávio Lobão de Mendonça Viana, diretor financeiro de Crédito e Tecnologia do BDMG, representando Sérgio Gusmão Chuchodowski, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E também o senhor Marco Aurélio Barreto, sócio fundador da Tauá Partners e do Estúdio Trama. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as considerações iniciais, deixando evidente aos nossos convidados, inicialmente agradecendo a disponibilidade que tiveram de atender aqui o nosso chamado e contribuir para os trabalhos da Comissão de Privatizações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa comissão é inédita, pela primeira vez se tem um colegiado para tratar especificamente desse tema que, num passado não muito distante e ainda é considerado um tabu, dada as circunstâncias e as características de formação do Estado brasileiro, muito ativo, atuante e participante nas atividades econômicas, mesmo aquelas em que não deveria sequer regulamentar. E em Minas Gerais, como já é sabido, e segundo eu falo estimativas, mas é porque ainda não me deram um número preciso. Disseram-me que o Estado tinha inicialmente 85 estatais, depois isso evoluiu para 90 estatais. E segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico que aqui esteve, que ainda continuam cavando e é possível que ainda descubram mais participações ou empresas das quais o Estado detém o controle ou tenha participações simples. E é importante para que nós tenhamos uma visão exata do quadro das estatais e das participações mineiras em outras empresas, para que a gente possa contribuir para esse processo de desmobilização de ativos, para esse processo de desinvestimento e chegar, possivelmente, se assim for o consenso dessa Casa, a autorizar que se privatizem as nossas principais empresas estatais. Lembrando que o patrimônio do povo é o serviço que é prestado, não importa se ele venha da iniciativa privada ou se venha do poder público. O que se quer são os serviços de qualidade a preços competitivos que caibam no orçamento de todo mineiro e viabilizando de forma indireta a que o Estado destine todas as suas forças para as suas missões que são exclusivas, muitas e muito importantes. Hoje aqui nós vamos debater e acredito que quem esteja representando o presidente do BDMG vai estar aqui o senhor Lobão, Otávio Lobão de Mendonça. Nós queremos esclarecimentos o mais pormenorizados possíveis sobre a situação da empresa Unitec, que ao que consta é classificada como um grande mico e um empreendimento temerário ao qual o Estado de Minas Gerais injetou recursos a partir do ano de 2011. E, na verdade, nós não podemos permitir que o Estado, a cada ano, se mantenha com participações ou detentor de empresas e, a cada ano, venha cobrindo déficit de empresas que não tem nada a oferecer ou a somar para todos nós mineiros. Dessa forma, ao cumprimentar os nossos convidados que aqui estão, passo a palavra ao senhor Otávio Lobão de Mendonça, Viana, para as suas considerações iniciais. Bom, bom dia a todos. Como mencionado, eu sou Otávio Lobão de Mendonça, Viana. Eu sou hoje o diretor financeiro do banco, responsável pela área de TI, pela área de análise de crédito, pela área de mercado de capitais, pela área de gestão de crédito. Eu acumulo cinco áreas. E, na área de mercado de capitais, eu fico responsável pelo acompanhamento das participações societárias e uma dessas participações é a empresa Unitec. Eu acho que, como considerações iniciais, eu preciso fazer aqui de uma longa história e uma curta, para que todos tenham, pelo menos, informações mínimas sobre o que é o projeto Unitec. O projeto Unitec é um projeto muito antigo. Ele remonta desde o início do ano 2000. A pessoa que planejou esse projeto, que estruturou esse projeto, era o antigo presidente da Volkswagen, já falecido, Wolfgang Sauer, muito visualizando a importância do setor de semicondutores no mundo e que o Brasil deveria, de alguma maneira, ter uma indústria de semicondutores. Essa era a visão à época. Era considerado, à época, um setor estratégico. Então, dito isso, preciso também deixar bem claro que a Unitec não é uma estatal. A Unitec é uma empresa privada, majoritariamente privada, que conta também com acionistas públicos. A gente tem dois acionistas públicos lá, que são o BDMG e o BNDES. O BDMG tem em torno de 8% de participação, não chega nem a 10%, é menos de um décimo da companhia. E o BNDES tem em torno de 40% da companhia. Os outros acionistas são acionistas privados, enfim, do setor privado. Esse projeto se iniciou no início da década de 2010, com aporte de recursos. O planejamento foi desde o início da década de 2000, mas a efetivação desse projeto foi a partir de 2010, na década de 2010. Esse projeto envolveu um aporte significativo de recursos públicos, por meio dos bancos públicos, e um aporte significativo de recursos privados, de investidores privados. É comum nesse tipo de projeto, à época era um projeto estruturante, o Brasil não tinha essa indústria de semicondutores, era muito incipiente no país, e o entendimento à época é que esse tipo de projeto deveria contar com apoio público, além dos recursos aportados por meio dos bancos públicos à época, foi também assinado diversos protocolos com o estado de Minas, enfim, a indústria, a fábrica, ela foi quase 100% construída, ela ainda não está concluída aqui em Minas Gerais. Bom, dito isso, o projeto iniciou-se, esse projeto carrega uma quantidade de risco muito grande, é um projeto que, como eu falei, instalar uma indústria que o país não tem histórico, uma indústria de ponta carrega muito desafio, por mais bem planejado que tivesse sido o projeto à época, ainda assim, coisas imprevisíveis podem acontecer, mas, enfim, à época, o estado brasileiro e o estado de Minas, todos os agentes envolvidos, entenderam que o retorno potencial superaria os riscos, enfim, justificaria incorrer nesse tipo de risco. E assim foi feito, o projeto foi iniciado, foi alocado um volume significativo de recursos, só que ao longo da execução do projeto, diversos problemas surgiram. E aí tem problemas de toda a natureza, problemas não previstos ao longo do planejamento do projeto. A situação atual da Unitec, vindo mais para a situação atual, é uma fábrica quase 100% construída. hoje a Unitec carrega um volume de dívida considerável, ela não consegue honrar com seus, ela hoje não gera fluxo de caixa, não consegue honrar com suas obrigações, com nenhum credor, os principais credores são o próprio BDMG, o BNDES e a FINEP, não consegue honrar com as dívidas trabalhistas, a situação da companhia é uma situação que busca, hoje, assim, a posição dos sócios, é buscar um investidor estratégico que possa aportar recursos na companhia, complementar o projeto, fazer o projeto rodar, equacionar as dívidas, para que a gente possa ter, de fato, aquele capital movimentando, gerando emprego, gerando tributos, gerando renda. Então, essa é a situação atual da companhia. Desde que essa diretoria sumiu, em 2019, nenhum recurso foi colocado na companhia, isso precisa deixar bem claro, não foi colocado nenhum tipo de recurso público na companhia, nem pelo acionista BDMG, nem pelo acionista BNDES, alguns acionistas privados colocaram recursos na companhia, para manutenção da companhia, manutenção mínima da companhia, a situação hoje é uma companhia que se encontra, em hibernação, que a gente fala, com mínimo de operação para manutenção apenas das instalações, e os acionistas estão buscando, e aí o próprio Marco, a chegada do Marco como presidente da companhia foi nessa direção, a gente trocou ao longo desses anos que essa diretoria está aqui, enfim, nós participamos de um processo de troca do BND da companhia, do diretor, do presidente da companhia, para que entrasse nessa companhia pessoas especializadas em operações de fusão e aquisição, para atrair de fato investidores e não mais uma diretoria para conduzir um projeto, e, bom, feito isso, a gente foi atropelado pela pandemia, a pandemia atrapalhou bastante a execução desse plano de atração de um novo investidor, a gente está aí com quase dois anos parado, temos contatos, acho que o Marco aqui, eu não posso falar pela companhia, sempre preciso deixar bem claro, eu falo como representante de um acionista minoritário, mas, enfim, a gente é informado pela companhia sobre o andamento dessas negociações, o Marco pode atualizar os senhores dentro do que é possível, algumas informações são sigilosas, a gente, a companhia assina acordos de confidencialidade, mas algumas coisas podem ser, de fato, destacadas, e esse é um pouco do planejamento atual da companhia, o planejamento é, vamos deixar a companhia no mínimo para manutenção e buscar um investidor que possa completar o projeto, que possa aportar recursos, equacionar as dívidas, todas elas, de todas as naturezas, e possa, de fato, fazer aquele capital se movimentar. Mais uma vez, agradeço poder esclarecer, não sei se foi claro o suficiente, mas estou aqui disponível para quaisquer perguntas que os senhores tenham interesse em fazer, acho que é importante para o banco esclarecer para a casa, para a Assembleia, que é uma casa extremamente relevante dentro da governança do Estado, para que, enfim, a gente possa tomar o melhor caminho aqui, preservando o valor para o recurso público. Mas acho que é basicamente isso. Enfim, estou aqui aberto para quaisquer questionamentos. Obrigado, Sr. Otávio Lobão. Nós temos questionamentos, sim, mas vamos fazê-los após a manifestação daqueles nossos convidados que aqui estão presentes, de forma remota ou presencial. Dito isso, eu convido o Sr. Matheus Campos Caldeira Branche, representante dos trabalhadores, mediante a ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, a ocupar lugar aqui conosco, por favor. Na sequência das atividades, eu passo a palavra ao Sr. Marco Aurélio Barreto, sócio fundador da Tauá Partner e do Estúdio Trama. Obrigado. O Sr. Marco Aurélio Barreto está... Estou aqui. Então, fique à vontade para as suas considerações iniciais sobre o tema da nossa audiência de hoje. Tá bom, eu tinha entendido que a manifestação inicial seria do Dr. Matheus. Bem, bom dia para todos. Primeiro, deixa eu fazer uma observação sobre a minha qualificação. Eu acredito que buscaram a minha qualificação dentro do LinkedIn, e no LinkedIn eu coloco que, além de eu ser sócio da Tauá Partners, que é uma empresa de assessoria, que eu vou explicar um pouco melhor, também tem uma qualificação como Estúdio Trama, que eu peço que desconsiderem, não porque eu não seja sócio, mas porque não é relevante. É um investimento meu pessoal na área cultural, na área artística, e que não tem nenhuma relação com as minhas atividades profissionais dentro da reestruturação. Eu acho que a outra qualificação que faltou e não está destacada no meu LinkedIn, é que eu atuo hoje como diretor-presidente da Unitec. Eu e o meu sócio, Natalá Partners, o André Teixeira Aulos, assumimos cargos de diretoria, eu como presidente, ele como diretor administrativo financeiro. desde junho, julho de 2020, ou seja, um pouco mais de um ano atrás. Outra observação que eu quero explicar, a Tauá Partners é uma empresa voltada para a assessoria financeira, gestão interina de empresas, assessoria para empresas em crise, e operações de M&A, ou seja, um conjunto de trabalhos de assessoria que envolvem desde a gestão até negociação, passando pelas negociações de dívida, até as operações de fusões e aquisições. Nós fomos convidados para entrar na empresa nesse período de junho do ano passado, quando a empresa já estava numa situação muito crítica, não operacional, sem pagar salários, já havia três meses, e à época, os acionistas que nos contrataram, vamos lembrar aqui quem são os acionistas, eu acho que isso é importante, nós temos dois acionistas maiores, cada um com 40% de participação na empresa, que é o BNDES, e uma empresa de origem argentina, um grupo de origem argentina, que é a Corporación, que é o Grupo Corporación América, cada um tem 40% da empresa, e nós temos alguns acionistas com participação menor, que aí se inclui o próprio BDMG, se inclui uma das empresas que participou da construção da fábrica, que é a Matec, e também o acionista que na origem, como o Otávio já explicou, ajudou a construir, a idealizar a empresa, junto com o Wolfgang Sauer, que é o Frederico Blumenschein, que tem uma holding, o doutor Wolfgang Sauer já falecido, e hoje, então, quem é apenas quem representa essa participação é o Frederico Blumenschein, que até algum tempo atrás atuou do início da empresa até cerca de um ano e meio atrás atuou como o presidente da empresa. Quando nós, os acionistas, procuraram a empresa da qual sou sócio, a empresa de assessoria da qual sou sócio, eles explicaram que a empresa é uma empresa que foi projetada para ser a maior empresa de semicondutores da América Latina, já havia sido feito um investimento na empresa à época em dólares de 400 milhões de dólares, esse investimento não foi terminado, ainda faltava alguma coisa como 10% do investimento, o que aconteceu é que o investimento ele tinha uma premissa de custo em dólar, porém, os recursos alocados tinham sido em reais, houve uma desvalorização e, de uma maneira simplificada, os recursos não foram suficientes para terminar a fábrica. Vale observar que na atualidade, se essa empresa estivesse terminada, ela certamente seria uma empresa valiosíssima em todos os sentidos para os acionistas e para o Brasil, porque todos estão acompanhando uma crise histórica que nunca aconteceu antes de semicondutores no mundo inteiro. A própria indústria automobilística está parando por falta de semicondutores e essa fábrica não foi terminada e ela não foi terminada porque, aí eu vou dar minha interpretação, em algum momento para que houvesse mais aportes de dinheiro, os acionistas públicos precisariam de determinadas autorizações que eles não tinham condições de obter para aumentar o aporte de recursos e se não houvesse esse aporte de recursos, também os acionistas privados não acompanhariam, ou seja, não dava só para um acionista fazer o aporte. E a empresa foi defiando, ela já tinha começado alguma atividade operacional na parte de design, de chips, de desenvolvimento de projetos, ela chegou a ter um número de funcionários bastante grande, montou não só uma fábrica, mas uma estrutura administrativa de empresa estabelecida de grande porte, mas com a falta de caixa a empresa foi parando as operações e foi demitindo todo mundo. Quando eu entrei a empresa ainda tinha cerca de 13 ou 14 funcionários e ela tinha basicamente parado tudo, não só por causa da pandemia, mas por falta de recursos, então a empresa não tinha mais, estava com a contabilidade parada, estava com os atos societários também não atualizados e a empresa estava, não tinha dinheiro para pagar literalmente nada, nada. Quando me procuraram, me explicaram que a empresa estava muito próxima de fazer um acordo de autocomposição com o Estado de Minas Gerais e a CEMIG, vale dizer então que historicamente a empresa construiu junto com a CEMIG uma subestação uma subestação de energia elétrica que trouxe investimentos superiores a 40 milhões de reais e a origem desse investimento é que houve um incentivo para que a empresa fosse para a região de Ribeirão das Neves e por causa desse incentivo havia um compromisso do Estado a participar da do arcar com parte significativa dos custos de montar essa subestação elétrica então era um acordo que tinham três partes tinha CEMIG tinha Unitec e tinha o Estado de Minas eu não vou querer dar tudo histórico nesse processo eu até gostaria que a advogada da Unitec que conhece detalhes o caso pudesse estar com a gente caso houvesse alguma questão mais técnica mas não sendo o caso apenas vale dizer que por algum motivo a parte do Estado foi cumprida parcialmente e quando me procuraram falaram Marco o recurso que você terá para atuar na empresa é um acordo que nós esperamos que vá ser fechado com o Estado de Minas Gerais e a CEMIG entre agosto e setembro daqui para até lá a empresa não tem dinheiro nenhum e a partir do que vier esse acordo a empresa terá um aporte uma entrada de um recurso dentro de um acordo próximo a 16 milhões de reais e aí você pode desenvolver o seu trabalho que é arrumar a empresa arrumar a parte administrativa pagar os salários atrasados e preparar a empresa para uma operação de fusões e aquisições onde nós vamos trazer o novo investidor que é um especialista global em semicondutores ou mesmo um investidor financeiro que tem interesse em que tem interesse em termina a fábrica então com esses recursos nós podemos viabilizar um projeto de reestruturação e terminar a fábrica bem eu topei o desafio acreditando que os recursos entrariam nesse período na prática o acordo e o termo de autocomposição ele só foi definido acordado em janeiro desse ano depois através da câmara de mediação do estado que era o CEPRAC depois dessa câmara de mediação o acordo foi para ser aprovado dentro de um órgão do estado chamado CCGOV foi aprovado em março no começo de março e nessa aprovação foi definido então que o estado não pagaria 16 milhões de uma única vez mas pagaria em 24 parcelas de 675 mil reais sendo que a primeira seria 30 dias após a aprovação do CCGOV que seria perto do dia 4 de abril no dia nesse início de abril o primeiro pagamento não foi feito acabou sendo o primeiro pagamento feito final de abril começo de maio e foram feitos apenas 3 pagamentos e nenhum pagamento mais foi feito o problema é que agora voltando um pouco atrás eu entrei em junho pouco tempo depois da minha entrada os funcionários da empresa eles tomaram uma decisão que eles não podem ser criticados por essa decisão de parar de ir na empresa parar de atuar pela empresa porque eles não estavam recebendo salários e muito pior do que isso quando eles iam na empresa a empresa não tinha água ou seja eles não podiam usar um banheiro então a situação completamente desfavorável então os funcionários de maneira muito justa muito correta eles decidiram parar de ir para o trabalho iniciou-se algum tempo depois ações trabalhistas a minha postura junto com os advogados que atuaram conosco foi sempre reconhecer que a demanda dos trabalhadores eram justas eram corretas mas nós não tínhamos condições de pagar finalmente em janeiro fevereiro desse ano em vista do acordo que nós fizemos com com o estado nós fizemos acordos com todos os trabalhadores para que nós pudéssemos pagar a todos já que nós teríamos esse parcelamento do estado então também pagaríamos os funcionários de maneira parcelada e esse acordo foi completamente descumprido porque o estado sem nenhum tipo de justificativa sem nenhum tipo de comunicação simplesmente parou de pagar assim tentamos contato com o estado o estado nunca teve a delicadeza de nos responder a delicadeza a educação a ética de nos responder porque parou de pagar então hoje nós estamos numa situação muito ruim com um ativo valiosíssimo esse ativo não é um mico esse ativo ele é um ativo que em qualquer lugar do mundo não faltaria investidores para ele só que nós temos uma situação tão difícil que hoje a empresa não tem um real no caixa porque volta a dizer os acionistas não podem ou se recusam a aportar dinheiro na empresa para fazer o básico porque nem todos os acionistas podem fazer aporte os acionistas públicos não podem simplesmente fazer um aporte e não estamos falando de tanto dinheiro assim dado o tamanho do investimento mas não podem então hoje nós estamos numa situação buscando soluções esperando que o Estado reconsidere e volte a cumprir a sua obrigação dentro do termo de autocomposição que foi assinado e nós estamos buscando alternativas o processo de venda da empresa ele caminhava muito bem alguns interessados mas ele está parado porque de novo nós não temos recursos para trabalhar hoje a empresa mal tem mal tem recurso para pagar a segurança que está atuando lá para proteger o patrimônio o patrimônio da Unitec enfim esse é um resumo geral eu entendo que o desafio que nós temos é achar um investidor que tem interesse em comprar essa empresa que eu não acho que seja um desafio tão difícil assim tão complicado principalmente considerando essa crise mundial de semicondutores nós estamos conseguindo fazer algumas renegociações muito boas com com outros credores além dos trabalhadores fornecedores conseguimos bom uma um aceite muito grande deles de fazer um alongamento de dívida que só precisa ser pago a partir do momento que houver entrada de recursos na empresa estamos também negociando com os ações com os credores financeiros que é o próprio BDMG BNDES e a FINEP também temos uma negociação muito amistosa com eles mas hoje a empresa sofre pela incapacidade de ter aportes mínimos para viabilizar um processo de manutenção e de venda da empresa havendo aportes mínimos eu não tenho dúvida nenhuma que nós chegaremos numa operação bem sucedida e faremos com que esse investimento altíssimo que já existiu eu falei 400 milhões de dólares mas em reais historicamente foi um investimento que ficou entre um bi e um bi cem milhões de reais ou seja é muito recurso para ser tratado da maneira como está sendo tratado enfim eu acho que essas são as minhas considerações iniciais obrigado obrigado senhor Marco Aurélio Barreto nós já fizemos as correções aqui eu peço desculpa porque nós às vezes temos dificuldade de encontrar as qualificações precisas dos nossos convidados mas já consta aqui nos nossos registros como presidente da Tauapata e presidente da Unitec eu passo a palavra agora para o senhor Matheus Campos Caldeira Branche representante dos trabalhadores da Unitec Semicondutores bom dia a todos que estão aqui presentes bom dia quem está remotamente bom dia deputado agradeço o convite e parabenizo também essa iniciativa da realização dessa audiência pública tão importante para os trabalhadores mas uma correção também eu na verdade sou advogado do sindicato dos metalúrgicos de BH e contagem que de fato representa a categoria dos trabalhadores da Unitec mas entre os trabalhadores existem outros advogados os representando também além do próprio sindicato de todo modo eu tenho contato frequente com esses advogados estão acompanhando a realização dessa audiência e me comprometi a transmitir a eles o que for falado deliberado aqui primeira antes de adentrarmos a esse problema especificamente porque passa a Unitec é importante registrar que o sindicato sempre teve uma boa relação com a empresa é de fato uma empresa de ponta que trouxe muitos trabalhadores com salários muito razoáveis também e desde então o sindicato tem comparecido tem frequentado a empresa feito inclusive acordos coletivos lá na empresa esse cenário se modificou na medida em que como o Marco já referiu foram sendo mandados embora vários trabalhadores e restando o ano passado apenas 13 14 lá mas sem condições nenhuma seja de prestar serviço seja de lá estar estarem em virtude dessa ausência de água ausência de condições mínimas e ausência de pagamento de salário também e então nessa oportunidade o sindicato foi provocado foi procurado pelos trabalhadores e aí fizemos então uma reunião de mediação junto ao Ministério da Economia à época hoje o Ministério do Trabalho juntamente lá com a superintendente que tentou mediar a situação no sentido de resolver pelo menos a pendência simplesmente de salários simples assim não havia pagamento o que se pretendia portanto naquela altura era que houvesse o pagamento do atrasado e do atual não tivemos por parte da empresa através da Tauá que assumiu a gestão da empresa não tivemos nenhuma proposta concreta importante registrar que antes dessa reunião dessa mediação os próprios trabalhadores procuraram a empresa sem também receber uma proposta concreta de planejamento de pagamento o que fosse apenas era dito que esperassem que a coisa ia melhorar o que não acontecia sem perspectiva nenhuma então ajuizamos uma ação coletiva que foi referida aqui pelo sindicato em defesa dos trabalhadores para exatamente tentar reparar esses salários atrasados e tentar passar a receber de lá para cá já se vai mais de um ano e temos tentado seja eu como advogado do sindicato seja meus colegas como advogados dos demais trabalhadores receber esses valores já consolidados ou seja trabalho já feito já realizado mas sem o correspondente salário pago e aí eu quero destacar de lá para cá alguns pontos breves para o conhecimento de todos aqui o primeiro é que foram realizados celebrados com os trabalhadores dois acordos na justiça pela unitec os dois foram descumpridos não foram pagos nem a primeira parcela o primeiro acordo foi totalmente descumprido o segundo acordo é esse que o marco refere a respeito do acordo do estado o que acontece é que o estado começou a pagar como ele disse para a própria unitec pagou a primeira parcela de cerca de 600 mil reais diretamente a empresa a empresa não pagou nada dos trabalhadores com essa verba a gente não sabe o que foi feito com isso em virtude disso sabendo desse recebimento por parte da empresa nós provocamos pedimos ao juiz a juíza que bloqueasse então as outras parcelas subsequentes o que foi de fato feito então as duas outras parcelas de 625 mil ela conseguiu a justiça conseguiu bloquear parcialmente alguns valores e esses valores foram então depositados lá na conta judicial foram para os processos em face desses valores lá bloqueados é que a gente conseguiu celebrar esse segundo acordo com a unitec em que parte desse valor então ficou com os trabalhadores e parte foi para a unitec e depois disso o estado parou de pagar como ele disse de fato foram 3 parcelas apenas das 16 mas no acordo consta que na ausência do pagamento do estado quem deveria assumir o pagamento das demais parcelas dos demais direitos débitos dos trabalhadores seria a unitec o que ela também não fez não manifestou e o mais curioso excelência é que a unitec não fala sobre isso no processo de fato é um acordo vultoso de um valor de 16 milhões parte desse valor é verdade não é só da unitec tem parte que é devida a semig mas a parte da unitec é substancial e não há manifestação da unitec no processo cível que gerou esse acordo como bem dito foi um acordo vindo do estado na CEPLAG para finalizar esse processo judicial na vara cível lá de Ribeirão das Neves nesse processo foi homologado o acordo tem lá a sentença e esse é o último ato do processo ou seja não dá para a gente entender porque que a própria empresa que é credora tem interesse a gente também como trabalhador tem interesse nisso mas a própria empresa tem mas não manifesta no processo dizendo para o juiz lá olha o estado parou de pagar intime o estado então nós estamos nessa situação nem na justiça do trabalho nem na justiça comum o estado manifesta ou explica porque parou de pagar e tampouco a própria unitec provoca o estado para fazê-lo na justiça não sei pela fala do marco que parece que também diretamente ele não tem conseguido fazer essa comunicação então eu sugiro inclusive nesse sentido que seja feito esse requerimento se for possível e colocado em votação caso seja aprovado para que o estado comunique a essa comissão o motivo pelo qual parou de pagar é verdade também que não consta nos termos desse acordo que se não me engano após a sexta parcela o estado reavaliaria se continuaria pagando ou não em face da própria empresa se ela demonstrasse saúde financeira etc me parece que deve ser isso na medida em que a própria unitec ajuizou uma ação tutelar uma cautelar antecipada de recuperação judicial um procedimento novo que não é a recuperação judicial ainda mas imagino eu que o estado tomando conhecimento desse procedimento talvez tenha desconfiado de que a empresa não está em boas situações e portanto não vai mais aportar recursos é o que eu imagino mas enfim é preciso saber o motivo pelo qual esses valores foram não estão sendo mais pagos então nesse sentido também uma outra sugestão de requerimento era de saber da própria unitec se há efetivamente alguma proposta de compra dela ainda que seja sigilosa mas pelo menos mencionar alguma coisa algum movimento para que possamos saber em que pé que está trata-se como já dito de empresa que teve recursos públicos aportados não tem mais mas é importante saber se de fato tem alguma coisa ou seja está havendo algum movimento nesse sentido por parte da empresa teve também para conhecimento de todos o ano passado depois já desse problema todo de não pagamento dos salários dos trabalhadores o aporte por parte de um acionista de um milhão e meio na empresa ou seja a empresa estava devendo os trabalhadores que lá trabalharam muito tempo muitos meses sem receber não rescindiu o contrato situação em suspensa e salvo engano em setembro do ano passado ou seja depois de já ter ajuizado a ação coletiva pleiteana e salários houve a injeção de um milhão e meio por parte de um dos acionistas que se prestou a pagar segurança patrimonial advogado gestão nada para o trabalhador zero então mais um requerimento que eu sugiro que seja feito é de saber o que foi feito com esse dinheiro que não é pouco daria para pagar bastante parcelas trabalhistas ou seja um milhão e meio e o último também requerimento que eu sugiro que seja feito é a respeito da venda de ativos foi informado em um dos processos pela Unitec que ela vendeu salvo engano esse ano um ativo de acho que 300 mil reais mas não sabemos o que é efetivamente se de fato é esse valor então é importante também saber se foi vendido o que foi vendido e qual valor foi arrecadado na medida em que ela está cheia de dívidas principalmente as trabalhistas então são esses quatro requerimentos que eu sugiro seja feito recapitulando requerer ao Estado que explique porque parou de pagar que a própria Unitec explique se há manifeste se há ou não e em que termos estão essas propostas de compra explique a Unitec a venda desse ativo e explique também os valores que foram arrecadados foram recebidos em virtude do empréstimo o que foi feito com esses valores esse empréstimo no ano passado que certamente nenhum valor foi destinado ao pagamento dos trabalhadores é isso no mais eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição também para demais esclarecimentos muito obrigado obrigado doutor Matheus um dos nossos convidados que foi o presidente do BNDES e o banco enviou aqui um comunicado nos seguintes termos reportamos-nos ao convite feito ao presidente do BNDES por meio do ofício tal para a participação na audiência pública da comissão extraordinária de privatizações que visa debater as atuais condições da empresa Unitec semicondutores sua situação financeira e as repercussões dessa situação para o patrimônio público e informamos que não será possível a participação de representantes do BNDES visando contribuir com os trabalhos dessa comissão informamos que o BNDES enviará oportunamente informações escritas sobre a operação da empresa Unitec semicondutores colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos área de governo e relacionamento institucional doutor Matheus obrigado pela sugestão dos requerimentos naturalmente serão avaliados mas em que pese os legítimos interesses de quem trabalha trabalhou para a empresa Unitec semicondutores o objetivo primordial dessa comissão não é aqui fazer a defesa de nenhuma das partes que estão envolvidos nesse processo muito pelo contrário é avaliar as condições em que os recursos públicos foram alocados e estão sendo alocados no investimento pelo Estado de Minas Gerais e ainda mais considerando-se que o Estado de Minas Gerais tem uma participação pequena se não me engano foi dito algo em torno de 8% pelo do senhor Otávio Lobão e e por que que é o Estado de Minas Gerais que tem que arcar com todas as dívidas trabalhistas relacionadas a esse momento da empresa então mas assim mesmo nós vamos avaliar as sugestões que o senhor colocou aqui à mesa bom dando continuidade aqui aos trabalhos e nós vamos estabelecer a seguinte dinâmica existem alguns questionamentos que eu vou colocar aqui e em regra eles são destinados a um dos nossos convidados especificamente mas o que não impede que cada um possa complementar ou fazer a resposta do que foi proposto desde que não seja nenhum proselitismo nenhuma defesa enfim para ficar aqui discursando sobre assuntos sobre os quais nós não vamos chegar a nenhum denominador comum aqui porque nós buscamos efetivamente são informações diante disso eu gostaria de perguntar primeiro ao ao senhor Otávio se se essa dinâmica com as perguntas atende a sua participação mais adequadamente para que assim o senhor vá fornecendo as informações que podem ser disponibilizadas aqui nessa comissão claro por mim eu estou aqui à disposição para responder todas as perguntas no que for possível aqui esclarecer para a Assembleia ok o senhor Marco Aurélio também podemos seguir nessa dinâmica aqui proposta sem dúvida nenhuma ok doutor Mateus sim então perfeito inicialmente eu vou começar então com uma pergunta que é direcionada para o doutor Mateus qual o valor do passivo trabalhista da empresa com os atuais e ex-funcionários da Unitec semicodutores esse valor está no processo ele é público não está atualizado 3 milhões e alguma coisa 200 mil eu resgato aqui agora e falo 3 milhões perdão 4 milhões 382 mil 774 e 97 é o valor sem atualização perfeito atualmente quantos empregados ainda continuam ativos nos quadros da empresa nenhum nenhum todos demitidos é isso eu pergunto doutor é o Marco Aurélio o a empresa então hoje ela encontra-se fechada sim a empresa encontra-se fechada ok e estima-se em valores o patrimônio físico e imobiliário lá da empresa estimada em quanto hoje pode ser estimativo pode ser estimativo na minha opinião o valor do ativo lá é alguma coisa acima de 500 milhões de reais eu vou colocar entre 500 milhões e 1 bilhão de reais o valor do ativo vamos lembrar doutor a gente tem um ativo que não é só o fato de ser um prédio esse ativo ele tem uma parte dele que é considerada que é chamada uma sala limpa de 4200 metros quadrados que ele tem um padrão onde você ele é ele é mais limpo 100 vezes mais limpo do que uma sala de cirurgia não pode ter nada e esse tipo de área tem um valor muito grande é num padrão mundial é um metro quadrado avaliado em dólar então assim teria que buscar uma avaliação nova e além disso também tem equipamentos lá dentro mas o chupro que não vale menos do que 500 milhões de reais talvez alguma coisa até perto de 1 bilhão o investimento original foi um investimento em reais de 1 bilhão se hoje se quisesse construir uma planta nova daquela não custaria menos do que 1 bilhão e meio de reais ou seja é um ativo muito valioso e se ele estivesse pronto volta a dizer operando ele seria um ativo que valeria duas vezes o valor investido porque hoje o mundo inteiro está querendo comprar semicondutores sim se estivesse operando o senhor como o novo presidente da empresa mesmo que seja em valores estimativos ela geraria uma receita anual é possível fazer essa estimativa é que depende muito do produto que ela faz mas vamos colocar o seguinte assumindo que é uma empresa que teria um valor vou chutar aqui de 1 bilhão e meio de reais é uma empresa que estaria gerando um lucro de 100 milhões de reais por ano gerando lucro uma empresa para gerar um lucro de 100 milhões de reais quer dizer que ela estaria com faturamento de 400 a 500 milhões de reais por ano ok uma pergunta para o senhor doutor Otávio o senhor tem conhecimento do que que motivou inicialmente a participação do BDMG na Unitec e qual o valor exato hoje da participação e quanto foi investido inicialmente vamos lá eu não estava aqui no banco no momento da decisão de investimento mas nesse tipo de projeto que é um projeto estruturante bem comum no mundo você pega todas as grandes indústrias de semicondutores elas começaram com o apoio do estado e aí tem apoio do estado pode acontecer por diversos canais pode ser um canal tributário pode ser o mesmo recurso aportado diretamente na companhia pode ser por participação societária e a época o desenho imagino a época o desenho que foi negociado era uma participação minoritária de 8% do BDMG no capital da companhia em valores históricos o valor aportado pelo BDMG é mais ou menos em torno de 56 milhões de reais em capital é que ano foi o último aporte foi 2017 ou 2018 não não esse primeiro esse inicial aí quando o BDMG entrou na na composição acionária foi qual ano 2012 se não me engano mas eu posso buscar a informação mais correta e encaminhar para vocês mas foi no início da década de 2010 foram diversos aportes não foi feito um único aporte tá esse tipo de projeto ele é implementado aos poucos ao longo desses anos foram feitos vários aportes somados dão 56 milhões estou colocando em valores históricos o total de capital colocado na companhia é de em torno de 56 milhões então fiz um somatório aqui desde o início da década de 2000 que iniciou para 2010 até mais ou menos 2017 posso pegar aqui o valor exato mas nessa diretoria atual de 2019 em diante não foi colocado nenhum recurso público nem da nossa parte nem da parte do BNDES tá exceto esse mencionado aqui pelo pelos nossos convidados de um acordo posterior para um aporte de 16 milhões mas aí é o Estado não via BNDES não vamos lá a gente tem que separar o que é Estado o que é BDMG e o que é BNDES 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 desculpe pronunciei errado entendi então vamos lá separando Estado e BDMG BDMG é uma empresa não dependente esse aporte que o Marco colocou que foi feito um acordo com o Estado é um acordo com o Estado um protocolo assinado no início da estruturação do projeto esse acordo não tem nenhuma vinculação com o BDMG inclusive nós não somos signatários é o Estado com a companhia cujo acionista é o BDMG com 8% de participação é preciso separar as figuras sim separando as figuras e aí que vem uma uma dúvida e eu gostaria de um esclarecimento em tese o Estado é um acionista vamos dizer assim indireto da Unitec semicondutores porque ele o fez via BDMG mas por qual razão esse acordo foi feito diretamente com o Estado e não com o acionista que é o BDMG tá vamos lá o protocolo assinado no início da construção da Unitec foi um protocolo assinado com o Estado com o Estado e a companhia a companhia tem um conjunto de acionistas e um dos acionistas era o BDMG então o Estado imagino tô aqui falando de um momento que eu não estava presente na tomada de decisão mas é bastante razoável imaginar que o Estado tomou uma decisão de aportar recursos na companhia apoiar esse projeto né e eu vou apoiar por meio de dois canais um canal de equity fazer sentido para um banco de desenvolvimento dentro do planejamento estratégico à época fazer esse tipo de aporte por meio de equity e tomou uma decisão também de assinar um protocolo de tensão que tinha uma série de obrigações essas obrigações não foram cumpridas e no âmbito do acordo com a Câmara de Arbitragem decidiu-se por um aporte como o Marco colocou recentemente por um aporte de mais ou menos 16 milhões para cumprir uma obrigação que o Estado não cumpriu são coisas separadas Entendi mas o seu Marco Aurélio qual que seria a contrapartida devida ao Estado por esse aporte de 16 milhões de reais no protocolo que o senhor disse que foi assinado e não cumprido Olha tem todo um histórico disso não é um histórico recente mas a contrapartida foi o desenvolvimento da área de Ribeirão das Neves assim o Estado incentivou a empresa a fazer a construção dentro da região de Ribeirão das Neves para ajudar o desenvolvimento da região gerar empregos gerar movimentação então na origem o objetivo era constrói a fábrica em Ribeirão das Neves e o Estado e o Estado vai participar para incentivar essa movimentação através de um apoio aqui na construção no subsídio de uma subestação elétrica que foi feita com a CEMIC a origem era essa era ajudar era incentivar que o espaço que a Unitec ela fosse ser localizada em Ribeirão das Neves para ajudar o desenvolvimento da região sim essa parte aí até entendi e com isso ficou estabelecida uma participação do Estado de 8% via BNDES de forma indireta o que não ficou claro para mim é por qual razão no momento de dificuldade da empresa se assim eu posso dizer se não for me corrija por favor em que o menor o menor acionista indireto que é o Estado através do BDMG teve que fazer um aporte e como o senhor disse a título de subsídio não doutor vamos lá na verdade não é um aporte é uma dívida em algum momento no passado anos atrás foi feito um acordo esse acordo não foi cumprido e o Estado ficou devendo dinheiro à empresa pelo não cumprimento isso aí foi foi iniciado uma execução da Unitec um processo judicial para receber esses recursos e o Estado dentro de um acordo é é reconheceu que devia e no reconhecimento que ele devia ele fez um acordo tá bom então eu devo 16 milhões de reais eu vou pagar a minha dívida e vou pagar em 24 parcelas então havia um processo judicial e esse processo judicial apenas foi chegado num acordo amigável dentro da Câmara de Mediação que foi o CEPRAC é isso não entendi agora é a primeira vez que foi falado em dívida então entendi o Estado pagou uma dívida que não tinha pago anteriormente e foi feito um acordo é possível encaminhar esses protocolos até a comissão somar sem dúvida nenhuma tá registra aí para fazer o pleito eu tenho que excelência o acordo em si esse que nós estamos referindo e nele fala exatamente isso aqui no item C dele em decorrência do protocolo de intenções em 25 de 3 de 2014 a Unitec celebrou com a CEMIG o contrato de execução de obras de rede de distribuição de energia elétrica com repasso de recursos segundo o qual a Unitec obrigou-se a adiantar os gastos incorridos com obras de infraestrutura de energia elétrica no município de Ribeirão das Neves até no valor de 36 milhões foram devidamente comprovados pela Unitec e aprovados pela CEMIG pelo Estado mas não foram reembolsados na data pactuada tá entendido tá bem claro bom vamos dar a sequência aqui quando optou por investir na Unitec o BDMG detinha informações suficientes para analisar a viabilidade do negócio os demais parceiros na iniciativa apresentaram todas as informações relevantes é uma pergunta dirigida ao senhor Otávio Lobão por favor novamente eu não estava na direção do BDMG na época mas imagino que sim que detinha todas as informações o conjunto de informações que você tem no momento da tomada de decisão como eu falei esse tipo de projeto é um projeto que carrega muito risco certamente os tomadores de decisão sabiam que tinha risco no projeto como toda operação que envolve participação societária você vai montar um negócio tem riscos esse caso aqui tinha riscos de implementação de uma indústria nova disruptiva que o país não tinha um histórico de implementação essa foi a decisão à época e imaginava-se que o retorno esperado fosse superior ao risco que compensasse o risco incorrido então eu imagino que avaliando com o conjunto de informações que tinha à época imagino que o BDMG tenha sido sim diligente na tomada de decisão agora como todo negócio carrega risco e pode dar errado no final pode acontecer eventos não previstos que podem atrapalhar aos planos de execução daquele projeto mas respondendo talvez objetivamente sim eu imagino que conjunto de informações presentes à época foi tomada uma decisão considerando a estratégia à época de implementação da companhia ok só só para esclarecimento talvez já tenha sido dito para a gente registrar aqui adequadamente a composição acionária da Unitec qual que é quem são os acionistas e qual a participação de cada um o senhor pode nos informar é isso posso sim bom os maiores acionistas são BNDES mais ou menos 40% de participação a Corporação América também 40% de participação esses são os dois maiores acionistas a Corporação América é uma empresa privada além da Corporação tem a Matec que é uma empresa de engenharia de São Paulo com mais ou menos 7% de participação e tem a AWS com mais ou menos 3% de participação dos modos investidores privados correspondem a 51% 52% e os investidores públicos entre BDMG e BNDES na casa do 48% a gente depois pode passar os números exatos mas é mais ou menos essa ordem de grandeza é preciso deixar bem claro é uma empresa privada o projeto quando começou recebeu aporte de investidores privados assim como os investidores públicos numa transação nesse tipo de indústria de fato tem uma participação do Estado para implementação desse tipo de indústria nascente num país não perfeito só mais uma questão sobre esse tópico circulam nos corredores de que haveria há ou houve algum vínculo direto ou indireto do investidor Ike Batista em relação à criação ou mesmo na composição acionária da Unitec Semicodutores tem alguma procedência a essa informação? Na época o Ike era um dos investidores privados da companhia mas ele já saiu ele vendeu a participação dele para a Corporação América hoje hoje ele não detém nenhum tipo de vínculo com a Unitec hoje os investidores privados são a Corporação América a AWS que é como o Marco colocou é uma holding que o Frederico é o acionista e a Matec que é uma empresa de engenharia privada hoje não tem nenhum vínculo do Ike com a companhia ele fez isso com todas as companhias dele ele começou na início da década de 2010 ele lançou diversos empreendimentos a maior parte desses empreendimentos não deram certo e ele foi obrigado a vender as participações a Unitec era uma dessas empresas Ok sou Marco Aurélio qual que é hoje o montante da dívida da Unitec incluindo tudo pode ser vamos lá como o doutor Blanche já falou cerca de 4 milhões de reais com os funcionários aproximadamente 50 milhões de reais com fornecedores e aproximadamente 500 milhões de reais com criadores financeiros que no caso BNDES BDMG e FINEP então quase 600 milhões mais ou menos isso aí exatamente perfeito para a empresa entrar em operação quanto seria o investimento em valores atuais depende muito do tipo de produto que vai se fazer ou seja existem vários tipos de semicrutores para vários tipos de indústrias mas eu acredito que uma estimativa boa seria alguma coisa perto de 200 250 milhões de reais ou seja eu estou pensando em alguma coisa perto aqui de 50 milhões de dólares é possível e viável captar isso no mercado e desonerando os acionistas públicos plenamente possível ok a fábrica de semicondutores é uma atividade muito intensiva em capital com unidade produtiva custando até mesmo dezenas de bilhões de dólares como o senhor já bem especificou aí que falta mais 200 milhões de reais 50 milhões de dólares para que ela possa entrar em operação na atual situação hoje do Estado brasileiro e considerando todos os entes federativos seria viável e teria esse Estado condição de fazer esse aporte para colocar essa empresa de ponta em funcionamento ou não bem na minha opinião dentro da minha visão de mercado de economia em primeiro lugar eu acredito que sim o Estado pode e tem condições de aportar mas eu acredito que também essa é uma atividade da iniciativa privada então talvez não fizesse mais sentido o Estado abrir mão da participação e trazer um investidor na prática se nós procurássemos um investidor que quisesse entrar na empresa hoje e trouxesse 50 milhões de dólares e 250 milhões de reais ele na prática capitalizaria a empresa e passaria a ser dono da grande parte das ações da empresa e terminar a fábrica assumir os pagamentos das dívidas então assim o que nos falta hoje o que falta a empresa hoje é um capital mínimo para operar assim nós precisamos pagar conta de luz conta de água conta conta de os contadores nós precisamos pagar os trabalhadores nós precisamos de um dinheiro mínimo para rodar esse dinheiro mínimo para rodar é um capital muito pequeno pelo vulto da empresa um cálculo que eu discuto com os acionistas é que no prazo de um ano nós poderíamos viabilizar a venda da empresa e para nós conseguimos manter a empresa pagar os acordos trabalhistas pagar a a a conta de luz fazer uma manutenção mínima na empresa que o mato está crescendo a gente é provavelmente com 10 milhões de reais a gente conseguiria arcar com todas as obrigações da empresa ao longo de um ano e se a gente conseguisse fechar uma venda da empresa antes disso não chegaria nem a 10 milhões de reais então quando o senhor me pergunta será que faz sentido os estados acionistas privados aportarem 10 milhões de reais na empresa na minha opinião faz todo sentido que é colocar 10 milhões de reais para depois vender uma empresa por mais de um bilhão de reais então assim faz completo sentido que os acionistas concordem entre si a fazer esse aporte bom no planejamento estratégico da empresa tenha mesmo que seja mais longínquo a abertura de capital para viabilizar a entrada por exemplo de novos investidores saída dos dos entes federativos no caso União e Estado de Minas Gerais que indiretamente sem dúvida nenhuma mas depois depois da operação está por porque qual o problema hoje nós temos uma fábrica de semicondutores que pode produzir diversos tipos de produtos ela pode produzir produtos para internet das coisas ela pode produzir semicondutores para o setor automobilístico ela pode produzir semicondutores para o setor da indústria da indústria pesada indústria farmacêutica para o agribusiness então o que nós precisamos nós precisamos de definir qual é a linha de produto trazer um parceiro estratégico terminar a fábrica e depois vender isso através do mercado de capitais tranquilamente é viável e nós temos uma empresa que provavelmente teria múltiplos um valor de venda é muito relevante porque é uma indústria estratégica no mundo inteiro hoje você ser dono de uma fábrica de semicondutores o mundo não vive mais e nem vai viver mais sem semicondutores tudo na vida são chips qualquer coisa que nós convivemos hoje até uma geladeira um fogão tem chip tudo hoje precisa de chip então o mercado é um mercado gigante é um mercado em expansão que não vai parar de crescer nunca então é importante ter uma fábrica de semicondutores e é estratégico para o Brasil não depender porque temos uma crise de semicondutores hoje no mundo inteiro a China que é a maior fabricante de semicondutor ela vai privilegiar o mercado local dela ou vai se preocupar em mandar chip para o Brasil para nós fazermos os nossos carros então nós precisamos ter autonomia o Brasil na indústria de semicondutores então não só a Unitec mas nós devemos ter um incentivo grande a ter novas indústrias de semicondutores no Brasil para não ter uma dependência e ficar na situação dessa onde as fábricas do setor automobilístico no Brasil nesse momento estão parando por quê? por falta de semicondutores entendi ouvindo o senhor falar aí a impressão que eu tenho é que o senhor tem um santo grau na mão mas partindo dessa premissa qual a dificuldade de convencer o investidor privado então que aqui está um grande negócio que precisa ser alavancado porque parou devido a diversos fatores qual é a dificuldade com o mercado com o poder público a gente já tem mais ou menos a noção a dificuldade é que hoje para nós irmos atrás do investidor privado nós não temos dinheiro nós não temos dinheiro para pagar o mínimo necessário para pagar a conta de luz para pagar a limpeza da fábrica então nós precisamos de um capital mínimo para dar manutenção na empresa para apresentar a empresa para apresentar é preciso de um capital mínimo se a gente tem um capital outra coisa o doutor Matheus está defendendo os trabalhadores com toda legitimidade se eu hoje tenho um dinheiro novo na empresa eu também preciso ter uma parte para pagar o atrasado dos funcionários então nós precisamos de um aporte mínimo para ter algum para iniciar um trabalho básico na empresa que é pagar os salários atrasados que é a menor dívida da empresa relativamente irrelevante ao todo para pagar a manutenção da empresa eu preciso de contabilidade eu preciso de energia elétrica eu preciso de água eu preciso de segurança eu preciso de limpeza então eu preciso que os acionistas atuais paguem ou uma expectativa que existia que o Estado volte a cumprir o seu dever de pagar por uma dívida reconhecida porque com esse capital mínimo a gente consegue fazer o trabalho que nós precisamos fazer entendi o senhor Otávio Lobão na mesma época que foi instituída a Unitec em nível federal o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica já tinha dificuldades mas hoje está sendo desestatizado isso não foi avaliado naquele momento que isso poderia vir a acontecer como de fato está acontecendo com a Unitec semicondutores Bom novamente a gente tem que avaliar o que foi feito com um conjunto de formações à época então a gente volta para idos de 2010 quando iniciou-se os aportes na companhia à época entendia-se que esse setor era um setor estratégico talvez com algum fundamento no entanto o país não tinha histórico de conhecimento nesse tipo de indústria logo o projeto embutia uma série de riscos e à época no planejamento estratégico do Estado brasileiro do Estado de Minas Gerais entendeu-se que valia a pena encorrer esse risco que o prêmio compensaria esse risco foi uma decisão tomada à época mas como eu falei coisas imprevistas acontecem ao longo do tempo e de fato aconteceram que inviabilizaram a implementação do projeto na sua totalidade como o Marco falou uma boa parte já foi implementada talvez a maior parte já tenha sido implementada mas ainda falta um capital adicional para que a companhia complete toda a parte de infraestrutura para começar a produzir os chips enfim e implementar seu plano de negócios mas assim a gente deve avaliar a tomada de decisão naquela época com um conjunto de informações existentes naquela época a gente olhar para trás do investimento e dizer que claramente tinha um determinado uma determinada barreira é muito fácil olhar para trás é um engenheiro de obra pronta você olha para trás e diz que era fácil porque tinha uma pandemia no meio do caminho era impossível prever uma pandemia não era possível prever uma pandemia como não era possível prever uma série de coisas como negócios dão errado então acho que um pouco do que aconteceu com a Unitec foi isso surgiram imprevistos os acionistas tomaram uma decisão de não continuar aportando e buscar um investidor estratégico que pudesse complementar o projeto e dar saída para esses acionistas acho que nós aqui como BDMG o nosso objetivo é entendemos que a gente já cumpriu o nosso papel e o nosso objetivo é sair e com a entrada de um novo investidor para completar o projeto não entendi obrigado e só mais uma pergunta quem souber responder hoje a participação do BDMG 8% segundo já foi aqui esclarecido qual o valor de mercado desses 8% hoje na situação em que a empresa se encontra mas é opinião mas eu gostaria de ouvir principalmente do presidente e do representante do BDMG vamos lá do ponto de vista contábil como está contabilizada essa participação societária no balanço do BDMG além da participação societária o crédito que a gente também concedeu ele encontra-se inteiramente provisionado o que significa estar inteiramente provisionado não causa mais impacto negativo no balanço do banco agora caso o banco consiga fazer uma operação trazer um novo investidor que compre essa participação aí o resultado é positivo no valor que esse investidor pagar por esse ativo mas eu posso dizer apenas do ponto de vista contábil não há mais impacto no balanço do banco está inteiramente provisionado perfeito contábil mas em valores mesmo como diz assim recurso em real ou em dólar em valores nominais a história segundo o senhor me disse foram aportados até o presente momento 56 milhões são dólares ou reais reais 56 milhões de reais esses 56 milhões de reais o BDMG já jogou a perda ok já foi contábilmente já jogou a perda agora a participação ela ainda existe ela está contabilizada a zero peraí só o senhor me falou já jogou a perda perda é o termo é o jargão termo contábil sim contábil de que hoje no meu balanço contábilmente ela vale zero qualquer coisa que recuperar entra como positivo positivo entendi entra como digamos lucro na veia o banco não estima esse valor não quanto poderia conseguir com esses atuais 8% existe alguma avaliação vamos lá isso vai depender muito do da transação que venha a ser feita com a participação societária esse novo investidor que vai entrar ele vai ter lá um plano de negócio dele ele vai definir qual vai ser a enfim a linha dentro de semicondutores que ele vai seguir e vai considerar também que a companhia hoje tem dívida provavelmente vai sentar com os credores renegociar tudo isso ele vai ver quanto que ele está disposto a pagar para ter participação do BDMG enfim e dos outros acionistas também entendi mas é muito difícil fazer esse tipo de avaliação sendo bem claro doutor Otávio o senhor falou que não é um mico eu me lembro bem que o senhor usou essa expressão inicialmente lá eu falei sobre mico o senhor falou que a Unitec semicondutores não é um mico é é é desculpe então o senhor é o homem do mercado foi escolhido pelos os investidores pelos acionistas que detêm o controle da empresa para ser o seu presidente o senhor tem se fosse para o senhor adquirir quanto valeria esses 8% do estado de Minas Gerais que indiretamente detém através do BDMG a pergunta eu não entendi é para mim ou para o Otávio não dirigida ao senhor o senhor é o homem do mercado aqui na nossa nossa audiência a participação hoje ela vale zero ela vale zero porque é uma empresa que está parada é uma empresa que tem uma dívida de 600 milhões de reais e nenhum investidor porque a gente está falando de mercado nenhum investidor vai olhar a situação da empresa e vai simplesmente isso é uma questão de poder de barganha o investidor que entre na empresa hoje ele vai querer se aproveitar do momento de fraqueza da empresa então eu diria que a empresa ela arrumada reequilibrada conversando com os próprios credores principalmente os financeiros fazendo alongamento de dívida e os assunistas atuais fazendo algum aporte para que a empresa ela volte a ter alguma dinâmica de empresa que tem o potencial de se arrumar essa participação ela passa a ter valor positivo mas do jeito que está hoje com a empresa parada e desculpa a expressão praticamente abandonada ela vale zero ela tem um patrimônio líquido negativo mas é uma questão contábil é uma empresa que não tem nenhum aporte é uma empresa que tem uma dívida que ela não paga nada ela não paga os credores financeiros ela não paga os trabalhadores ela não paga os fornecedores então ela está abandonada então por ser abandonada ela vale zero agora se arrumar a empresa ela vale muito já estamos caminhando para o nosso encerramento doutor Marco Aurélio eu gostaria de fazer uma solicitação como se trata da empresa sob controle da iniciativa privada é possível que a comissão faça uma visita às instalações da empresa para conhecer é possível eu acompanho com muito prazer perfeito então a nossa assessoria aqui vai fazer contato com o senhor para agendar uma data oportuna para que a gente possa lá e conhecer temos aqui uma pergunta do nosso telespectador aqui aliás não é da TV Assembleia não pelo portal da Assembleia ele faz a pergunta seguinte qual foi a atuação participação do BDMG para a realização do acordo com o governo do estado e se houve participação da advocacia geral do estado não sei se o doutor Otávio tem condição de responder essa pergunta ou pelo menos parcial o acordo não foi assinado pelos acionistas foi assinado pela companhia com o estado e esse mig que de fato que são as partes nesse litígio agora todos os acionistas inclusive o BDMG participaram de conversas relacionadas a esse acordo para as aprovações necessárias dentro da companhia dentro da governança da companhia mas o banco não fala é preciso deixar muito claro isso o nosso papel como banco ainda que a gente seja controlado pelo estado nosso papel como banco a gente é uma instituição regulada por banco central auditada a gente enfim capta junto a organismos multilaterais a gente tem uma governança bastante robusta as decisões são decisões técnicas tá o nosso papel aqui é muito claro é de acionista acionista minoritário perfeito bom eu me considero satisfeito com os esclarecimentos antes de encerrarmos eu gostaria de passar a palavra para o doutor Otávio Lobão de Mendonça para que faça suas considerações finais sobre o que foi exposto e o que lhe foi arguído aqui nessa comissão acho que o primeiro é parabenizar a Assembleia esse tipo de diligência com os recursos públicos alocados de diversas maneiras essa preocupação enfim o nível das perguntas dos questionamentos eles são muito legítimos e mostram uma diligência muito grande da Assembleia com o uso dos recursos públicos e aqui é só reforçando o que eu falei foi um projeto à época decidido pelo governo federal pelo governo estadual para implementação de um projeto que era desafiador duvido que alguém achasse que aquilo não era desafiador à época os técnicos do BDMG são extremamente competentes os técnicos do estado os técnicos do BNDES a iniciativa privada acreditou no projeto é importante deixar isso muito claro não é recurso público somente foi recurso privado à época entendeu-se que essa equação risco-retorno justificaria é um investimento e ao longo do tempo surgiram problemas como todo negócio futuro imprevisível tem coisas imprevisíveis no futuro essas coisas imprevisíveis aconteceram aconteceram no montante que de fato prejudicou o projeto e hoje o objetivo dos acionistas é endereçar esse projeto da maneira mais dirigente possível buscando um player que possa um investidor que possa colocar recursos completar o projeto e viabilizar o projeto viabilizar emprego pagamento de tributos e retorno para o acionista que assumir o projeto o nosso objetivo aqui como banco é de fato vender essa participação e sair da maneira mais diligente possível o nosso mandato é desinvestir mas para desinvestir a gente deve desinvestir de maneira dirigente em conjunto com todos os outros acionistas obrigado doutor Otávio passa a palavra ao senhor Marco Aurélio Barreto para que faça suas considerações finais sobre a audiência quero agradecer o convite também agradecer a comissão assembleia aos deputados eu quero também manifestar que eu sou eu continuo atuando na empresa ainda hoje inclusive como a empresa não tem recurso inclusive sem recebimentos porque eu acredito na capacidade de recuperação acredito que é um setor estratégico concordo com Otávio que essa era uma decisão de investimento muito desafiadora quando a gente olha 10 anos atrás porém eu acredito que essa decisão hoje ela é muito mais fácil quando a gente olha que é uma empresa que está construída que falta um pouco para terminar e nós olhamos a situação de mercado então eu acredito que todos os esforços que vierem para que se complete esse investimento eles devem ser feitos acredito que os acionistas seria muito bom que eles chegassem numa solução que pudesse trazer recursos novos para a empresa acredito que o Estado deveria cumprir a parte do acordo dele que nós não estaríamos nós conseguimos estar caminhando no sentido construtivo de resolver o problema da empresa e atender os trabalhadores quero manifestar publicamente a minha solidariedade com todos os preitos dos trabalhadores nunca deixei de reconhecer isso acredito que nem sempre concordamos com algumas formas de interpretar a situação mas é inegável a legitimidade da demanda deles e eu tenho também um interesse enorme de conseguir fazer parte da solução que viabiliza o recebimento de todos então eu enfim essas suas palavras eu espero que esse esforço que está havendo aqui agora ele traga os resultados necessários para que a gente consiga terminar esse belíssimo projeto arcar com todas as responsabilidades e compromissos que a empresa tem e trazer para o estado de Minas uma fábrica que eu não tenho dúvida será algo de extrema importância para a economia do estado é isso agradeço obrigado doutor Marco Aurélio passo a palavra agora para o doutor Matheus Campos Caldeira Branche o advogado do sindicato dos metalúrgicos de Belo Horizonte obrigado cumprimento o senhor Marco o Otávio também participaram aqui hoje agradeço mais uma vez o convite para Benizo acho que é importantíssimo entendermos do que se trata inclusive eu queria até responder ao telespectador de fato a AGE Advocacia Geral do Estado participou sim desse acordo na pessoa de dois procuradores Kleber Reis e Paulo Valadares para esclarecer então que a AGE teve claro participação nisso e sugiro excelência eu fico com mesmo perplexidade que vossa excelência porque tem aí adiante da gente um santo grau não tem por que não ter alguém algum investidor interessado ainda que seja nas atuais condições da empresa alguma coisa aí não está fechando então se for o caso de realizar uma outra audiência enfim acho que seria importante a participação dos acionistas e do próprio Estado para a gente compreender o motivo pelo qual tem um potencial aqui do lado de Belo Horizonte tamanho no mundo até mas não tem ninguém interessado não faz sentido isso e aí a minha preocupação meus requerimentos aqui é naturalmente que é em nome dos trabalhadores mas está totalmente ligado ao interesse público na medida em que tem aportes públicos na empresa e a saúde financeira dela claro por decorrência lógica vá beneficiar aqueles que tem os créditos junto a ela então renova os requerimentos que eu já havia feito se o senhor Marco até puder responder a respeito desse acordo do Estado porque que não faz a manifestação no processo lá pedindo para o Estado explicar e agradeço mais uma vez desejo bom dia a todos fiquem bem obrigado doutor Matheus essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramento selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento bom eu fiquei satisfeito com as informações que foram disponibilizadas aqui hoje pelos nossos convidados me agradou muito saber que de 2019 para cá o Estado não fez mais aportes a esse empreendimento não que eu não queira que a empresa seja concluída e possa entrar em exploração é muito longe disso é porque aqui a gente faz uma defesa do bom uso do recurso público e muitas das vezes as participações que estatais e empresas públicas fazem como investimento em outras empresas públicas em regra nesse nosso Brasil costumam estar envolvidas em situações muito nebulosas não esclarecidas ao público e levam-nos a imaginar que algo de errado esteja sendo feito quero crer que não é a situação que envolve a Unitec semicondutores mesmo porque é uma atividade econômica de vanguarda da qual o Brasil precisa se tornar autossuficiente para que possa fazer o desenvolvimento adequado do seu parque industrial e não ficar na dependência de produtos vindo especialmente da China detestaria e me causa arrepios saber que no futuro nós podemos estar completamente dependentes da China isso é muito ruim e também eu fiquei muito satisfeito de saber que há pelo menos o interesse dos instituidores e dos acionistas privados que detêm o controle da Unitec em fazê-la entrar em operação a questão que está em discussão aqui é de onde virão os recursos para que isso aconteça eu sou um defensor de que esses recursos devam vir da iniciativa privada mesmo porque atuar nessa atividade econômica de produção de semicondutores não é função do Estado isso é função exclusiva da iniciativa privada e assim sendo é da iniciativa privada que os recursos devem surgir para que isso aconteça fico aqui sou solidário aos empregados ex-empregados da Unitec que ainda não receberam as suas verbas rescisórias e os seus salários eu espero que isso seja resolvido no mais curto prazo possível para que solucionando-se o passivo trabalhista e as dívidas operacionais se encontre um caminho então dito isto eu mais uma vez reitero nossos agradecimentos ao doutor Otávio Lobão de Mendonça Viana diretor financeiro de crédito e tecnologia do BDMG que aqui representou o nosso presidente Sérgio Guzmão agradeço a presença do doutor Matheus Campos Caldeira Branche advogado do sindicato e representando aqui os ex-empregados da Unitec Semicondutores e do doutor Marco Aurélio Barreto atual presidente da Unitec desejando-lhe boa sorte que Deus o abençoe na sua cruzada que só tenha sucesso cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado